Bem-vindo, escrito juntamente, separadamente, com hífen ou sem hífen. Essa é uma dúvida muito recorrente entre nós, falantes da língua portuguesa. Eu sou a professora Maria Beatriz e me disponho hoje a resolvê-la aqui no nosso canal. Mas antes de mais nada, se inscreva, ative as notificações para receber um alerta sempre que postarmos um conteúdo novo aqui no Brasil Escola. Pessoal, entre as grafias da palavra bem-vindo em questão, duas existem em nossa língua portuguesa. Bem-vindo, com hífen, e bem-vindo, escrito juntamente. Mas significam coisas diferentes. Bem-vindo, escrito dessa maneira, é uma expressão que, como uma interjeição, é utilizado para demonstrar certa alegria ou satisfação pela chegada de alguém. É uma forma de expressar certo acolhimento. Por exemplo, Já como adjetivo, essa mesma palavra atribui a característica a alguém que é recebido com satisfação. Bem-acolhido em determinado lugar. Por exemplo, Entre, você é sempre bem-vindo em nossa casa. Nesse caso, bem-vindo é um adjetivo que atribui certa característica de alguém bem-aceito ao nosso sujeito, você. O bem-vindo também se manifesta assim em outras situações. Por exemplo, Um copo de água é muito bem-vindo neste calor. Eu tenho ali uma característica atribuída ao copo de água. Um ser inanimado. No caso dos adjetivos, é preciso considerarmos que o bem-vindo é flexionado em número e em gênero. Conforme o sujeito a quem ele faz referência. Substantivo a quem ele faz referência. Ela é bem-vinda, ele é bem-vindo, elas são bem-vindas, eles são bem-vindos. Essa palavra é formada por um processo denominado justaposição. Este dá-se quando temos a junção de dois ou mais vocábulos dando origem a um novo termo. Nesse caso, nosso novo vocábulo incorpora os significados de todas as palavras que o compõem. Bem é um adverbo que atribui valor a algo positivo, agradável. Enquanto o vindo é o particípio do verbo vir. Quer dizer que algo chegou, que algo veio. Lembremos aqui das regras de colocação do hífen. Olha só. Além de haver aquela norma de colocação do hífen, posteriormente ao nosso adverbo bem, quando a palavra seguinte é iniciada com H ou com O, normalmente também acrescenta-se esse hífen quando a palavra posterior ao adverbo manifesta sua vida própria. Ela tem, portanto, um sentido autônomo. Por exemplo, bem criado, bem humorado, bem nascido, bem-vindo, bem-vindo. Assim grafado. Portanto, não existe. Embora bem-vindo e bem-vindo sejam palavras pronunciadas muito identificamente, têm uma relação semântica completamente distinta. Bem-vindo, escrito assim, juntamente, corresponde a um nome próprio. É o nome dado a uma pessoa, a algum lugar, por exemplo. E por isso, é sempre grafado com a inicial maiúscula. Por exemplo, o senhor bem-vindo lhe aguarda na recepção. Bem-vindo é o nome de algum senhor. Ou, bem-vinda é uma moça muito amada, também atribuindo o nome a alguém. Agora já sabemos, existem duas formas mais adequadas de se apresentar a esta palavra, com o hífen ou escrita juntamente, cada uma com o seu significado particular. Eu fico por aqui com a nossa aula. Se você gostou, curta e compartilhe com todos os seus amigos. Nós também estamos nas redes sociais com muito conteúdo interessante e disponibilizamos alguns links aqui na descrição. Nós nos vemos nas próximas aulas aqui do canal. Até lá!